Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo a respeito do auxílio emergencial. Governo muda novamente o calendário para atualização do Caixa Tem, pessoal. Então vejam aí de novo, né? Ontem eu fiz aí um vídeo falando a respeito do calendário da atualização do Caixa Tem, que começaria nesta quinta-feira, mas houve nova mudança, beleza? Então já deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Então vou ler a matéria aqui para vocês, ó. A Caixa Econômica Federal vai permitir a atualização de dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem. A partir do próximo domingo, dia 14 de março, a atualização dos dados acontecerá de forma escalonada e os calendários seguem o mês de nascimento dos clientes. O Caixa Tem é usado para movimentar as poupanças digitais gratuitas criadas por lei para o pagamento dos benefícios sociais por meio do APP. Milhões de pessoas, milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial, o bem, benefício emergencial pago, a quem teve o salário reduzido e o abono salarial, o PIS. Desde novembro, beneficiários do Bolsa Família também recebem o depósito na poupança digital. A Caixa informa que não será preciso ir a uma agência para atualizar o cadastro. Segundo o banco, todo o processo poderá ser feito pelo celular. Então, pessoal, o calendário. A partir desse domingo, dia 14, segundo o cronograma do banco, devem efetivar atualização aos usuários nascidos em janeiro. No dia 16 de março, os clientes nascidos em fevereiro e assim por diante. A atualização segue esta sequência até o dia 31 de março, com os nascidos em dezembro. Então, esse aqui é o calendário atualizado, beleza, pessoal? Isso o governo divulgou já hoje de manhã aí, beleza? Então, está aí para vocês, janeiro, 14, domingo, fevereiro, 16, terça, março, 18 de março, quinta, abril, 20 de março. E assim vai, maio, 22 de março, junho, 22 de março, julho, 24 de março, agosto, 25 de março, setembro, 26 de março, outubro, 29 de março, novembro, 30 de março e dezembro, dia 31 de março. Como eu falei para vocês, o governo falou que vai ter, quando você abrir o aplicativo neste dia, vai haver um banner com o passo a passo com o botão atualize seu cadastro. O botão atualize seu cadastro aí, né? Como eu falei ontem para vocês, era previsto para começar na quinta-feira. Porém, você viu que não teve atualização do aplicativo e nem nada. Então, mudaram o dia aí para dia 14 de março, que começa no domingo aí, beleza? Provavelmente vai haver uma atualização, vai aparecer o botão lá, o botão que eu falei, beleza? Para você atualizar o cadastro e vai pedir RG, CPF, uma selfie provavelmente para saber se é você mesmo, por causa de fraudes, tá pessoal? Então, tem pessoa morta recebendo, tem pessoa que é rica recebendo, tem pessoa de tudo que é tipo receber, que recebeu o último pagamento aí do auxílio emergencial. Então, para evitar fraudes, eles vão mandar você fazer uma selfie, foto dos documentos, para não haver fraude. Beleza, pessoal? Então, quando atualizar o meu aqui, eu não recebi o auxílio emergencial nele, como eu falei no vídeo passado para vocês. Mas, se o meu atualizar e pedir para atualizar o cadastro, eu estarei fazendo passo a passo no celular para vocês, beleza, pessoal? Então, só estou dando um aviso aqui. Caso atualizar aí o botão lá de atualizar cadastro apareça, eu vou estar fazendo passo a passo aqui com vocês. Um abraço, fiquem com Deus e fui! Um abraço, fiquem com Deus e fui!